E aí gente, como vocês estão? Galera, eu vou começar um quadro novo aqui no canal, tô passando para avisar. O quadro se chama Fox Replays, onde eu vou postar replays não só meus, talvez eu comece a postar alguns replays do Oni Ganon, do Jeep e da galera que participa do canal comigo, né? E nesse quadro eu vou postar o replay com a partida completa e a partida completa vai servir muito para vocês verem build, verem rota, uma parada mais séria, né? Esse replay agora que tá rolando para vocês é um replay de uma partida de Fizz Jungle, é um pouquinho antiga, mas foi uma partidaça, fica aí as dicas para vocês e eu quero no final do vídeo a avaliação de vocês, like, dislike, comentário, se vocês gostou, se vocês não gostaram, se a série deve continuar ou você deve parar por aqui porque tá feio. Grande abraço a todos vocês, falou e até a próxima, curte aí, o vídeo tá massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.